Ciência na Rua, diálogos com cientistas, recebe hoje Natália Pasternak. Tudo bem, Natália? Tudo bom, Elisa? Tudo bom. Natália é bióloga, especializada em microbiologia. Ela é formada no Instituto de Biociências, na Universidade de São Paulo. Fez mestrado, doutorado e é pesquisadora no Instituto de Ciências Biomédicas da própria Universidade de São Paulo. E a Natália está aqui hoje para falar com a gente sobre o Pint of Science. É um festival que acontece já desde 2015 no Brasil, que leva ciência às mesas de bares. O Brasil trouxe esse modelo de fora, de Londres, da Inglaterra. É a quarta edição do Pint of Science que vai acontecer. E a Natália é a coordenadora nacional desse festival. Natália, eu queria que você contasse como que da sua carreira acadêmica, debruçada sobre as bancadas ali da microbiologia, estudando bactéria, você passou para o Pint of Science ou você traz o Pint of Science para o Brasil? Então, acho que a gente começa um pouco antes do Pint. Na verdade, quando na bancada do laboratório eu comecei a sentir a necessidade de fazer divulgação científica. Foi nas conversas de bancada, ali do laboratório de micro mesmo, que a gente ficava conversando às vezes à noite com o experimento rodando e a gente não tinha mais o que fazer e ficava tomando café e conversando na bancada sobre como era incrível o que aparecia na mídia de desinformação sobre ciência. Criacionismo, movimento anti-vax, era o caso do feijão infectado com o tripanossoma cruz. Tinha tanta besteira que rolava. Às vezes eram coisas inócuas, tipo, ah, é astrologia. E o pessoal achando que a astrologia é uma ciência. E às vezes eram coisas muito sérias, como o movimento anti-vax, que tinham consequências sérias na sociedade. E a gente percebeu que a gente não fazia nada. A gente estava só reclamando, tomando café e reclamando na bancada de que essas coisas existiam, mas a gente não estava fazendo nada para tomar uma atitude. Então, dessas conversas no laboratório é que surgiu a ideia de primeiro fazer um blog. A gente falou, bom, o que a gente pode fazer? O que é a coisa mais simples? A gente falou, ah, vamos fazer um blog. E daí nasceu o café na bancada, com uma linguagem fácil, acessível e principalmente com essa preocupação de mostrar como a ciência é feita, como ela pode ser interessante, como ela pode ser divertida, como ela é importante para a sociedade. Depois de um tempo de blog, a gente começa a ter contato com o pessoal da divulgação científica e foi aí que a gente conheceu a Denise Cassati, de São Carlos, da USP São Carlos. Foi ela que trouxe... Instituto de Ciências da Matemática e Computação. Instituto de Ciências da Matemática e Computação. O ICMC de São Carlos. Foi a Denise que trouxe o Pint of Science para o Brasil. Ela ficou sabendo também pela internet, fez contato com Londres, falou, olha, achei interessante a ideia do festival, que vocês estão fazendo, estamos falando de 2015. Foi quando veio o Pint para o Brasil, mas o Pint começou antes. Começou em 2012, quando os fundadores, que eram neurocientistas, perceberam que os pacientes, que eram voluntários na pesquisa deles, não entendiam nada do que estava acontecendo na pesquisa e tinham essa curiosidade. Então, eles organizaram, em 2012, na Inglaterra, um encontro que chamava Meet the Researchers, conheça os pesquisadores. E apresentaram para os pacientes e seus familiares quem eram os pesquisadores, qual era a ciência que estava sendo feita, para que estava servindo todo o trabalho de voluntários deles nessas pesquisas. E isso deu tão certo, que eles perceberam que melhor do que tentar trazer a população para dentro da universidade, era fazer o contrário, tirar o cientista da universidade e levar para um local público descontraído, onde ele pudesse falar. Então, 2013 foi a primeira edição no mundo do Pint of Science, que aconteceu só em Londres. Em 2014, já aconteceu em várias cidades pela Inglaterra e 2015 para o mundo. O Pint é um copo de chope, né? É, ele é uma medida de chope, eu sou péssima com chope, então eu não vou lembrar a medida, mas é mais ou menos meio litro, é 460 e qualquer coisa. Varia também, porque tem o Pint Imperial, tem o Pint Irlandês, e eu não entendo nada de cerveja, então sinto muito, eu sou a pessoa errada para falar de Pint, eu posso falar do Science. E como é que você passou de café para cerveja? Como é que você foi do blog para o Pint of Science? Foi quando eu conheci a Denise, no final de 2015, porque o meu colega do Café na Bancada, o Luiz Gustavo, também se interessou pelo Pint, também achou na internet e falou olha que legal, um festival de bar, vamos fazer isso no Brasil, e daí ele ligou também, conversou com o Michael, e o Michael falou, não, mas já existe no Brasil. E daí a gente foi atrás da Denise. E daí ela ficou feliz, porque ela falou, nossa, que bom, tem mais cidades querendo fazer o Pint, então em 2016 a gente vai fazer a primeira edição nacional. Então em 2015 foi em São Carlos, e a partir de 2016 isso aumenta na quantidade de cidades. Aumenta. Quantas cidades foram em 2016? Foram sete. Já aumentou bastante. Foram sete cidades em 2016, e foi aí que eu assumi a coordenação nacional. Qual é a cara do Pint of Science no Brasil? Ele é diferente do que acontece em Londres ou em outros lugares? No geral, o formato é parecido, porque ele tem que ser parecido, é uma franquia, né? Então a gente faz, é o mesmo festival no mundo inteiro, mas o Brasil tem uma peculiaridade muito interessante. Primeiro, ele foi o primeiro país da América Latina a entrar no festival. Eram só países europeus e os Estados Unidos, e de repente o Brasil entrou. Segundo, ele hoje é o segundo país com o maior número de cidades. São 56 cidades, o único país do Pint of Science que tem mais cidades do que a gente é a Espanha, que tem 58. Então, países como a Inglaterra, que são os fundadores, que tem lá suas 30 e poucas cidades, não chegam no número de cidades no Brasil. Tudo bem, o Brasil é um país grande, mas também é um país em desenvolvimento. E você comparar isso com um país como a Espanha, que não tem os problemas que a gente tem de alfabetização, de letramento, principalmente de letramento científico, que é tão defasado no Brasil, é impressionante você pensar que nós temos quase o mesmo número de cidades. O brasileiro está indo para o bar para falar de ciência. E o que o brasileiro falou de ciência em 2016, por exemplo? Me conte um caso bom, assim, em que cidade foi? Em 2016, teve histórias super divertidas. Foi o ano do Zika. Então, a gente tinha, nas sete cidades que participaram, teve palestras sobre Zika vírus. Claro que teve um monte de outros temas, mas sempre tem o tema do ano. Teve uma palestra, que foi, aliás, no mesmo dia do Zika, que foi sobre metabolismo energético. A palestra chamava Por que engordamos? E a professora explicando como que funcionava, por que a gente engorda, por que é tão difícil emagrecer. E, de repente, eu olho do meu lado, tinha dois garçons parados, paralisados, assim, com a bandeja na mão. Pararam de servir, pararam tudo o que eles estavam fazendo, estavam escutando e olhando para ela. E, de repente, um cutucou o outro e falou assim, está vendo? Por isso que você é gordo. Suspende a cerveja agora. Então, aquilo, para mim, foi tão gratificante, porque eu olhei e falei, gente, olha aí, os garçons estão participando do festival. Esse festival é, realmente, para todo mundo. Tem cidades, principalmente cidades do interior, onde as pessoas iam com as crianças no bar à noite, porque são locais de família. Então, não é só balada. Tinha para todos os gostos. E 2017 foi o ano de que tema? 2017, eu diria que foi bastante câncer. Teve o caso da fosfetanolamina, que foi um caso complicado, que pairou muito na mídia. Então, eu acho que teve bastante coisa de câncer, até para desmistificar essas bobagens todas. E quantas cidades eram em 2017? Eram 22. Pulou de 7 para 22. De 7 para 22, para 56. Então, e aí desembarcamos em 2018 em 56 cidades. Qual é a marca de 2018 no Pint of Science, do Brasil? 2018 também tem os seus temas da moda, que sempre tem os temas que... Vou apostar em febre amarela. Febre amarela, com certeza. Se 2016 foi o Zika, 2018 é o ano da febre amarela. E, realmente, é um assunto que causou muita dúvida nas pessoas e apareceu muita desinformação na mídia. Nos grupos de WhatsApp rolavam atrocidades falando besteira sobre febre amarela. Então, eu acho que é muito bem-vindo esse tema para ser debatido no Pint. Eu acho que outro tema bastante recorrente esse ano é a inteligência artificial. Mulheres na ciência é um tema que também aparece mais esse ano. Ele já vinha caminhando antes, mas esse ano ele apareceu também em várias cidades. Eu acho que é um tema que está precisando de um debate científico sobre isso. E a gente tem também a investigação forense. Foi uma surpresa ver que em várias cidades estavam se falando desse estilo CSI, de o que a ciência faz na investigação forense, na investigação criminal. Acho que isso é o mais importante, mostrar como a ciência é feita e como ela impacta o cotidiano. Em outras cidades, a gente tem notícias, por exemplo, do que aconteceu em Salvador nas edições passadas. A gente fez um levantamento aqui de algumas palestras que bombaram. Os bares ficaram lotados, gente saindo pela porta. E aí eu vou querer também que você me conte depois de outras cidades. Então, em Salvador, por exemplo, a gente teve uma palestra sobre história da ciência. Mas ela foi uma história da ciência que começou lá atrás mesmo. O professor Olival Freire Jr., que é da Universidade Federal da Bahia, começou falando dos sumérios, dos caldeus, dos egípcios, e foi um sucesso. Não dava para imaginar que uma palestra como essa seria sucesso de crítica e público, e foi. O professor João Carlos Salles, também da Universidade Federal da Bahia, ele lotou um bar famoso em Salvador chamado Barra Vento, tratando sobre questões filosóficas a partir de um filósofo difícil, que é o Wittgenstein. E a gente teve também um professor da UFBA, que é compositor, professor Paulo Costa Lima, que ele trata de música, mas ele fez um happening todo cantado em Yorubá, dentro de um bar ali no Porto da Barra, também uma região bem tradicional de Salvador, bem cheio também. Você me contou que em Curitiba tem eventos interessantes ligados a essa quantidade de gente nos bares. Teve em todas as cidades, todas as cidades, todos os bares sempre lotaram. Curitiba chamou atenção por causa de uma foto que ficou famosa de Curitiba do ano passado, de 2017, que mostrava a fila de pessoas dando a volta no quarteirão em volta do bar, e algumas pessoas na janela, tentando ver pela janela a palestra que estava acontecendo lá dentro. Vocês da organização conseguem enxergar alguma coisa que fica para depois do festival? Quer dizer, tem o boom das discussões durante os dias de maio, mas o que fica no festival em quem participa para os anos seguintes? Em geral, o feedback das pessoas que participam é muito positivo. O pessoal gosta muito do festival. Isso vocês já vinham fazendo, essa pesquisa de opinião? Essa pesquisa de opinião, sim. Então, em geral, as pessoas ficam muito satisfeitas com o festival. Elas gostam, elas elogiam, elas falam que realmente é uma oportunidade única de conversar com o cientista direto no bar. Então, diminui aquela diferença, aquela distância, aquele cientista no pedestal. Não, o cara está ali tomando cerveja com você. A gente vai continuar passando a pesquisa de opinião, mas a gente está com uma pesquisa diferente que vai ser implantada esse ano para ver o impacto do festival na vida das pessoas. Então, nós pretendemos acompanhar uma amostra de pessoas durante um tempo após o festival para tentar medir se o interesse por ciência cresceu, se o festival serviu para despertar esse interesse por ciência, se elas começaram a consultar mais sites, mais revistas. O feedback dos cientistas que vão provar, que também não foi metrificado ainda na conversa, também tem sido muito positivo. Então, eles falam que as perguntas que surgem são muito diferentes. É uma experiência muito diferente do que você falar para os pares, falar num congresso. É um desafio, porque você está acostumado a usar termo técnico, você está acostumado a falar jargão. E a maior parte dos cientistas nunca explicou nem para a própria mãe o que ele faz e para que serve o que ele faz. Então, é um desafio muito grande e os pesquisadores curtem muito esse desafio e eles pedem para voltar. Vocês têm uma estratégia para atrair as pessoas, né? O cientista já entendeu que ele tem um gancho para chamar o público bem leigo para a mesa do bar para discutir ciência. Quais são as estratégias que vocês estão usando? O tema tem que ser atraente. É muito diferente de um congresso que a gente vai na nossa área, a gente vai pegar lá o livro do congresso, quem são os keynote speakers, né? Quem são os bambambãs da minha área que vão falar? O público não está interessado nisso, ele não sabe quem é o cara. Você tem que atrair pelo tema. Então, você tem que ter um tema chamativo que converse com a sociedade. Então, você vai falar de microbioma, que é um tema que também está bastante na moda esse ano. Com o domínio que o ser humano é, né? Dentro de nós, cerca de 40% só das células são humanas e o resto é uma comunidade de outros. Há controvérsia sobre estimativa, mas nós somos mais bactéria do que humanos. É um assunto muito divertido e que ninguém espera. Mas você não vai anunciar isso no Pint of Science como microbioma. As pessoas não sabem o que é microbioma, então você vai brincar desse jeito. A comunidade que nos habita, você é mais bactéria do que a gente, somos todos bactérias. E esse ano tem bastante também astronomia, né? Talvez as sondas... O progresso das sondas com as informações novas de exoplanetas que vieram, toda a história do SpaceX e do Elon Musk, o carro em órbita, a morte de Stephen Hawking. E a astronomia sempre foi a porta de entrada da divulgação científica. É muito bonito. Entre as consequências do Pint of Science, é possível dizer que os pesquisadores se encontram, o público leigo se encontra e nasce, floresce alguma novidade a partir daí? Com certeza. Porque é uma oportunidade para o público leigo de conhecer os cientistas, mas também é uma oportunidade para os cientistas de diferentes áreas se conhecerem. Eu sou bióloga, sou da microbiologia. Quando é que eu vou num congresso de física? Nunca! Mas eu posso no Pint of Science assistir umas palestras do pessoal da física e de repente eu percebo que tem coisas que podem interessar no meu trabalho. De repente eu vou assistir uma palestra na matemática e tem um cara que trabalha com modelos matemáticos e eu falo, poxa, eu podia aplicar esses modelos matemáticos nas minhas bactérias, deixa eu falar com esse cara. Então cria uma conexão interdisciplinar que é necessária para a ciência florescer também. E como é que faz para a pessoa comum que está vendo essa nossa entrevista participar do Pint of Science? Ela se interessou, quer participar. Procura no site, no www.pintofscience.com.br Pega a programação, clica lá na cidade que você está, olha a programação, escolhe o bar e vai. Não precisa fazer inscrição antes. Não tem inscrição, não tem certificado, não é um congresso. É um bate-papo no bar. É pago? Não. O festival é gratuito, você paga o que você consumir no bar. E daí vale a regra do bar. Se o bar está cobrando um couvert aquele dia, se o bar está cobrando double, se ele está dando double de graça, essas são as regras do bar. O Pint não tem nada com isso. Se o bar faz reserva, se não faz reserva, é problema da casa. Muito bom. Natália, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Olha pra cima, olha pra baixo, olha pro céu, quem tá no ar? Olha pro lado, olha pro outro, ciência na rua fazendo o mundo girar. O tempo eu tô indo para baixo até o tempo de Ohl, então, e eu sinto um pouco antes do stamina.